Vale Shopping na Planeta Motos, hoje a gente vai falar dessa Honda 125, tem parcelas espetaculares, conta pra gente Camila. É isso mesmo, Consórcio Nacional Honda, cotas de consórcio com 135 reais de parcelas mensais. É isso aí, 4,50 por dia, não é isso? Exatamente isso, e só o consórcio Honda tem grupos com 5 motos contempladas todo mês no sorteio, são 26 motos todo mês contempladas. É se você não pode perder, são 2.000, Camila. É isso, Avenida Doutora Adhemar de Barros 192 e o ponto Nelson Dávila 254. Tem também o telefone? 2139-8888. Tá esperando o que, Planeta Motos? No coração de São José, vem pra cá!